Olá, eu sou a Adela Miss Raí, eu sou a voz do Três Palavrinhas, o maior grupo cristão infantil do mundo. Estou aqui hoje para te fazer um convite. As vagas para o nosso curso Sete Princípios Bíblicos estão abertas e você pode vir fazer parte conosco desta turma e ter a sua família transformada. Basta você entrar no link aqui da descrição e conhecer mais a respeito. Vamos lá? Eu quero que você abra a sua Bíblia. No Evangelho de João eu quero usar dois textos para fazer uma reflexão com vocês. João capítulo 1, verso de número 3. E depois nós vamos ler Colossenses 1, 16. João 1, 3, Colossenses 1, 16. João 1, 3 diz assim. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ok? Agora vamos lá Colossenses 1, 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Verso seguinte, põe para mim por favor, o 17. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me nesta hora com teu poder, por tua graça, por tua misericórdia e cuidado para com a igreja que te pertence. Que todo o ambiente de distração e tudo aquilo que possa roubar agora a atenção que deve ser canalizada para a tua palavra, seja repreendido neste lugar. E em nome de Jesus, fala conosco aqui, com aqueles que estão conosco na internet, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém? Hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que Deus nos deu para que possamos utilizar durante a nossa caminhada aqui na terra. É importante nós entendermos estes dois textos, porque ele mostra primeiro a grandeza e a soberania de Cristo. Enquanto João diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas são criadas nele, sejam coisas visíveis ou invisíveis, sejam tronos, principados, potestades, ou seja, ele subsiste todas as coisas. Ainda em Colossenses vai dizer que ele é o primogênito dos mortos, enquanto nós achamos que o primeiro a morrer foi Abel. A Bíblia está dizendo, e já diz isso na carta do apóstolo Pedro, que o sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, nós vemos a Bíblia dizer que Jesus Cristo é o primogênito, já havia sido determinado que ele morreria. E por que isso? E por que eu quero passar isso para os irmãos? Para que possamos ter um entendimento de que tudo que temos e o que podemos fazer está totalmente ligado a ele. Até mesmo aquelas pessoas que vão realizar coisas e conquistar coisas e aparentemente elas não estão numa igreja, não fazem parte do corpo de Cristo. Até mesmo essas pessoas para realizarem tudo o que realizam, inevitavelmente só o fazem porque Jesus consentiu. Ele é soberano, ele é o Todo-Poderoso e nós precisamos entender isso. Então a pergunta, aliás o tema que eu dei a essa mensagem é, ele me deu. Para eu viver eu recebi de Deus algumas coisas e algumas, na verdade, às vezes numa escala muito maior do que outra. Nós recebemos muitas virtudes para desempenharmos nossa vida aqui na terra. E precisamos dessas virtudes por quê? Porque no mundo espiritual nós enfrentamos o tempo inteiro a oposição. O reino das trevas, o tempo inteiro, ele se opõe a nós. Ele se opõe a vontade de Deus para a nossa vida. Ele se opõe aos princípios de Deus para este mundo. Algumas coisas, é verdade, nós utilizamos, muitas vezes, depois de um tempo, involuntariamente. Fazemos muitas vezes sem sentir. Será que todas as vezes que uma mangueira, por exemplo, como agora, nós estamos na época da manga, já fazem dois meses, ou talvez mais um pouquinho, que as flores começaram a nascer, que o vento começou a soprar e derrubando e removendo muitas vezes, grande parte dessas flores, que se todas elas permanecessem na árvore, provavelmente a árvore não conseguiria se desenvolver para fazer com que todas elas crescessem. Então, a oposição remove dela muitas das suas flores que não vão se tornar frutos nunca. Mas, depois que uma árvore recebeu de Deus a autorização para frutificar, inevitavelmente, basta chegar o tempo que ela frutifica. Talvez você tenha muita dificuldade, você talvez que não saiba dirigir, mas se tem uma coisa que certamente vai atrapalhar um motorista, é ele tentar entender o que ele está fazendo durante o processo da direção. Se ele prestar atenção, que ele está apertando a embreagem, o freio, o acelerador, mexendo no volante, mexendo no câmbio de marcha, olhando para os retrovisores, certamente ele vai bater. Porque depois que você aprende, é um processo involuntário, você faz sem notar. muitas coisas na nossa vida, nós recebemos de Deus e aplicamos corriqueiramente na nossa vida, sem observarmos. Mas, quando chega determinadas situações, inevitavelmente é crucial nós entendermos que ele nos deu algumas coisas que se destacam em nós. e que muitas vezes nós não somos capazes de reconhecer. Nessa trama da vida em que vivemos, nós vamos receber de Deus qualidades que vão nos destacar de outras pessoas. E isso para mim é algo tão importante. Quando eu pergunto, ele me deu, eu fiz quatro perguntas aqui. Primeiro, ele quem? Quem foi que me deu? Eu confesso a vocês, que eu só descobri o dom da pregação, o dom do humor, a capacidade de fazer humor, porque preste atenção, meu pai teve diversas famílias, mas, logo no início da minha infância, quatro, cinco anos, acredito eu, eu não tenho memória disso, mas eu fui dado para famílias e percorri diversos lares onde padrões comportamentais eram diferentes, onde vocabulários, onde alimentação, em um lar funcionava de um jeito, no outro funcionava de outro, aqui havia uma certa fartura, eu podia comer dois pedaços de carne, aqui eu podia utilizar um ventilador para dormir, mas quando eu mudava para o outro, lá, lá, era um pedaço de carne apenas, e um lugar podia deixar comida, outro lugar, se deixasse comida, era um problema, no outro lugar, não podia utilizar o ventilador, porque isso acrescentaria um valor na conta elétrica, ou seja, inevitavelmente, eu fui vivendo em ambientes que me ensinaram que era muito perigoso falar, então eu fiquei introvertido, porque eu não conseguia cumprir um padrão, um modelo, não me deram para mim um modelo, me deram cinco modelos, e quando eu cheguei na minha juventude, eu falava pouco, eu era introvertido, eu tinha medo de falar, porque falar sempre me foi um grande problema, diversas vezes, eu vi tudo o que eu tinha, dentro de uma bolsa de papel, na época era o porcão, lá na, lembra disso? O porcão, lá na Avenida Brasil, tudo o que eu tinha cabia ali, e era uma bicicletinha calói, verdinha, quando alguém cansava de mim, ou quando alguém se escandalizava com algo que eu dizia, fazia, ou como eu me comportava, essa pessoa então me mandava embora, eu colocava tudo dentro daquela bolsa, e ia para outra casa, até alguém se cansar de mim, novamente, e me mandar para outra casa, e eu vivi dessa forma, inevitavelmente, muitas coisas que eu poderia ter descoberto, de potenciais em mim, acabaram vivendo em um ambiente de escuridão, por causa de tudo isso, de repente, eu descubro em 1992, o dom de falar, um humor que aflorou na minha vida, de uma forma muito intensa, e é o meu potencial, hoje eu sobrevivo, de duas coisas, do humor, e da palavra de Deus, é assim, e quem me deu, quem me deu foi Deus, e eu preciso entender, que aquilo que Deus te dá, nem sempre agrada a todo mundo, e deixa eu te dar uma dica, não fique muito preocupado, com o que pessoas vão falar, desde que você saiba quem você é, as pessoas podem ter uma visão equivocada, a seu respeito, quem não pode ter é você, as pessoas podem achar, que você é doido, que você é grosso, que você é irresponsável, que você é isso, que você não é homem, que você não é mulher, que você, a visão que elas têm, a seu respeito, ela não é, tão importante, quanto a sua, o grande problema, é que se você, não se conhecer, se você não souber, quem você é, a opinião dos outros, pode formatar, nem você, o que elas pensam, que vocês são, isso é muito sério, mas quando você, se afirma, de uma tal, de uma forma poderosa, inevitavelmente, as pessoas, começam a reconhecer você, pela maneira, que você reconhece, eu sempre brinco, aqui, não é de hoje, que a gente ouve dizer, que João, é o discípulo, a quem Jesus, mais, amava, quem já escutou isso, levante a mão, pois é, mas quem disse isso, foi ele, foi João, que escreveu, que ele era o discípulo, que ele mais, que Jesus mais, amava, e como João, se via, como o mais amado, e ele tinha, tanta certeza, disso, nós o vemos, como ele, se via, porque quando você, tem certeza, de quem você é, inevitavelmente, você não vai mudar, por causa da posição, dos outros, você sabe, o que Deus fez, por você, como ele te fez, e isso é importantíssimo, porque é que muitas pessoas, mudam o tempo inteiro, querendo ser, o que outros, pensam que elas são, porque elas, sempre estão querendo, a aprovação, dos outros, então, você precisa entender, uma coisa, quem foi que te deu, e já, já, eu vou te mostrar, ele quem? Foi Deus, esse é o primeiro passo, e ele te deu, o que? Ih pastor, aí está ruim, o que que ele me deu? É, eu vou te mostrar isso, mais a frente, não é? Você, precisa saber também, por que é que ele te deu? Foi Deus que te deu? Sim, o que que ele te deu? Não sei, tem gente que já sabe, o que recebeu, mas não sabe, para quê? E pior, tem gente que, sabe que foi Deus que deu, sabe o que ele deu, sabe porque ele deu, mas não está usando, então, eu quero te mostrar isso, em pessoa, seria muito legal, se todos nós, fôssemos pleno, tivéssemos, né, a plenitude, mas não vai rolar, você vai ter que aprender, a viver, de uma forma, extraordinária, com aquilo que Deus te deu, e que vai, se destacar, eu vou mostrar aqui, a vocês, preste atenção, quando nós ouvimos, a palavra sanção, na Bíblia, san, são, ok? Você lembra de que? O que que ele era? O que que ele era? Forte, diga forte, sanção era forte, sim ou não? Sim, então, quando nós olhamos para ele, o que se destaca, nesse camarada, é sua? Força, que alguns dizem, está no cabelo, pastor, mas não cortou o cabelo dele, ele perdeu a força, é verdade, mas eu não vi texto, dizendo, que a força, estava no cabelo, eu até respeito, a gente imagina, que estava no cabelo, porque quando cortou o cabelo, ele perdeu a força, lembra? Foi ou não foi? Mas para mim, o que fez sanção perder a força, não foi a queda do cabelo, foi a ausência de Deus, quando ele se levanta, pela última vez, o texto é claro em dizer, o que ele não sabia, é que Deus não era mais com ele, o que indica, que a força de sanção, não estava no cabelo, estava em Deus, e quando ele perde, a presença de Deus, na vida dele, ele fica fraco, é assim que funciona, mas pastor, tinha que estar, no cabelo não, o cabelo grande, era o voto, do Nazireu, que não podia cortar o cabelo, ela mais ou menos, lembra daquelas, promessas, que a mãe fazia, quando o filho, tinha um problema, o menino, ia morrer, aí a mãe, ia lá, fazia um voto, e dizia, se esse menino, não morrer, nunca corta o cabelo, era mais ou menos, uma coisa extensa, Israel era, não era tão incomum, o voto do Nazireu, ou seja, estava assim de Nazireu, se é que eu posso dizer, dessa forma, com cabelo grande, mas o único, que tinha cabelo grande, e força, era o Sansão, por quê? Porque Deus, deu para ele, força, e força física, esse camarada, tinha, se destacou, com ela, é verdade, rompeu desafios, fez coisas, extraordinárias, com aquilo que tinha, e com o que tinha, ele tinha tudo, para ser aprovado, é verdade, só que, quando eu olho, para a vida, desse camarada, ele é forte, porque tem gente, que é forte fisicamente, mas para você vencer, você vai precisar, de muito mais, do que força física, você tem que potencializar, aquilo que você é forte, mas tem que ter cuidado, com aquilo que você é fraco, porque aquilo que você, é fraco, pode te reprovar, em tudo, Sansão tinha tudo, ninguém me convence gente, que ele tinha que ficar cego, será que era plano de Deus, que Sansão, morresse humilhado, daquele jeito, morresse com essa dúvida, de pensamento, porque para muita gente, ele se suicidou, eu só não encaro, essa situação, como suicídio, porque ele não estava vendo, então, provavelmente, ele poderia imaginar, que, derrubando tudo, ele poderia, estar, fora daquele contexto, mas quando eu olho, a cegueira de Sansão, a força empregada, num ambiente, cujo qual, ele não saia do lugar, nós olhamos para tudo isso, e descobrimos, que ele era um cara, muito forte, e que poderia ter sido, aprovado com sua força, e não que não seja, mas que não precisava, ser desse jeito, que eu quero te chamar a atenção, é cuidado, porque sua virtude, por si só, aquilo que te destaca, o que é que destaca? É sua força? Beleza. Mas quando nós vamos olhar, para o próximo, quando nós falamos de Davi, por exemplo, se eu falasse para você, Davi, me fale uma coisa, ou a que mais chama, a atenção, quando o nome Davi, vem a sua mente, é a? É o quê? Me ajuda aí, mesmo que você erre, não tem problema não, quando você pensa, Davi, ele é uma pessoa, o quê? Corajosa, enquanto todo mundo, está com medo, ele era forte, igual Sansão, até porque, se fosse tão forte, não precisava nem de tanta, coragem, o cara era fortão, mas Davi era um corajoso, que não tinha tanta, mas tinha muita, coragem, coragem para enfrentar urso, coragem para enfrentar leão, coragem para enfrentar gigante, coragem para não matar Saúl, ele era um cara extremamente corajoso, o que se destaca, o que Deus deu, para Davi, em excelência, foi coragem, ele não tinha tanta força, e foi altamente, vencedor, apenas com coragem, tem gente que é forte, para caramba, mas é covarde, olha só, quando eu olho, para a história, desse camarada, eu vejo, que o que se destaca nele, é a coragem dele, é por isso, que ele vai romper, que ele vai fazer, e ele tinha tudo para ser aprovado, corajoso, matador de gigante, um cara extraordinário, mas ninguém vai me convencer, que ele tinha, estava nos planos de Deus, dele se deitar com a baticeba, de ser humilhado, do jeito que for, de ver seu filho, se deitar com todas as esposas dele, no meio de uma praça, de ver seu filho morrer, de ver um de seus filhos, estuprar sua meia irmã, de ver um de seus filhos, assassinar seu próprio irmão, pensa numa história dramática, é a história de Davi, e não precisava ser desse jeito, por que o senhor está falando isso pastor? Porque presta atenção, eu vou te mostrar personagens, que sequer tiveram encontro, um com o outro, pessoas que viveram em gerações diferentes, mas que nos mostram, que eu posso potencializar, aquilo que eu sou forte, mas eu não posso me esquecer, daquilo que eu sou fraco, para que não possa me reprovar, porque nesse ambiente, quando eu vou colocar, na balança, ah não, eu sou um camarada que venci muito aqui, mas eu sofri demais aqui, nessa média de vida, provavelmente sua vida não vai ser boa, eu vejo gente que tem tudo para vencer, mas ele tem deficiências, em determinadas áreas, que o impedem de vencer, o impedem de romper, o impedem de avançar, e pior, às vezes ele olha para todo o seu potencial, mas esquece de sua deficiência, se canalizasse um pouquinho de tempo, um pouquinho de atenção, para aquilo cujo qual ele é fraco, a história poderia ser outra, está assim de gente, que tem tudo para ser feliz no casamento, mas uma droga de um comportamento, uma coisa aparentemente insignificante, que a pessoa não quer mudar, pega todo o casamento, e joga por terra, é assim que funciona, Deus nos deu aquilo que nos destaca, é verdade, seja a coragem de sanção, seja a força, a força de sanção, ou a coragem de Davi, mas eu olho e vejo, que eles não foram plenos, eles não foram plenos, e por não ter plenitude em ninguém, não é no sanção e no Davi, é em ninguém, se eu e você, não prestarmos atenção, inevitavelmente, nós vamos ter problemas, você quer o terceiro? Vamos lá, quando você fala de Salomão, Salomão você lembra de quê? Você lembra de? Me ajuda aí gente, isso, só para você falar, para ficar na sua mente, sei que é chato, você ficar falando, se fosse para eu falar, eu subia e pregava pastor, certo, mas é para gravar na sua mente, você pensa no Salomão, Salomão era um cara, ele era forte como sanção, corajoso como Davi, mas ele era sábio, olha só, Deus deu para ele, sabedoria, e ele vai ser um vencedor, com sabedoria, utilizando aquilo que ele recebeu, foi Deus que deu para ele, foi Deus que deu a Salomão, a sabedoria, foi Deus que deu a Davi, a coragem, foi Deus que deu a sanção, a força, e eu pergunto a você, por que é que sanção, não tem força, coragem, e sabedoria? Por que é que Davi, além de coragem, não tem força, e sabedoria? Porque ninguém recebe tudo, você precisa potencializar aquilo que você é bom, e trabalhar aquilo que você, mas isso parece uma coisa de cultura, você quer ver? Seu filho é muito bom em matemática, mas ele não é muito bom em língua portuguesa, se você tivesse que colocar seu filho para estudar alguma coisa, o que você colocaria? Para ele estudar português ou matemática? Português ou matemática? Português. Pastor, ele tem que estudar português, que esse menino não é bom. Preste atenção, você está canalizando força para uma área, que o seu filho é fraco, você tem que ensinar a ele, que ele não pode ficar reprovado no português, mas ele tem que ser potencializado em matemática, porque aí você vai potencializar aquilo que ele é? Forte. O grande problema é isso, nós potencializamos aquilo cujo qual nós somos? Fraco. E na fraqueza você só tem que trabalhar para não ser reprovado. Mas potencializar aquilo que você é forte. Quando eu olho para Salomão, eu vejo a sabedoria de Salomão, que a Bíblia é clara, que foi Deus que deu. Como a força de sanção estava em Deus, como a coragem de Davi estava em Deus, a sabedoria de Salomão também está em Deus. Ele é sábio porque Deus é com ele. E ele tinha tudo para ser um vencedor, sendo sábio. Mas se casa com quem não deve, se enfia no ambiente de idolatria. Salomão faz diversas coisas, que muitas vezes até contraria a própria sabedoria. Enquanto Deus te dá algo para te potencializar, entenda, o diabo vai precisar criar alguma coisa para neutralizar a sua força. Esse é o propósito. Preste atenção, quem tinha dado força para a sanção? Quem tinha dado força para a sanção? Deus. Mas quem é que vai trabalhar para tirar a força de sanção? Satanás. E onde é que ele vai atacar? Onde sanção é fraco. Porque é assim que funciona. Há uma batalha no mundo espiritual, para que seja removido de você e de mim, a virtude que Deus colocou, para que nós possamos vencer. O grande problema, por isso que eu li, Colossenses 1, coisas visíveis e invisíveis. Aquela que você vê, aqueles embates e aquelas crises, que você é capaz de observar. Mas o mundo espiritual está aí. Trabalhando para que você não ore. Trabalhando para que você não estude. Trabalhando para que você não tenha paciência. Trabalhando para que você tenha medo. Trabalhando para que você não viva o que Deus tem para você. É assim que funciona. E quem não aprende a militar, a lutar nesse ambiente, vai olhando para a vida e vai achando assim, caramba, para eu vencer o gigante, eu tenho que ter a força do sanção. Não, Davi não precisou da força de sanção para vencer o gigante. Ah, para me vencer, esse comportamento que me fez ter dificuldade de lidar com os meus relacionamentos amorosos, eu precisava da sabedoria de Salomão. Não. Para ser um vencedor, você precisa potencializar aquilo que Deus te deu. é importante você entender isso. Pegue o que Deus te deu e trabalhe. Potencializando. Mas não deixe aquilo que não é seu ponto forte te reprovar. Quando eu vejo a história de Salomão, eu vejo um cara muito sábio. É verdade. Mas que se perdeu ao longo do caminho. Consertou sua rota? Consertou. porque a misericórdia. Todos os personagens que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão ver. Cadê o sanção? Olha, o sanção está cego. Coitadinho. Está empurrando. Agora, o moinho caminhando em círculo. Mas Deus era com ele. E no final ele venceu. Só não precisava ser daquele jeito. Cadê o Davi? Que foi humilhado. Certo que viu suas esposas. Seu filho. Sua filha. Que viveu tudo aquilo. A morte de quem amava. Está certo. Mas disse para seu filho Salomão, na hora da morte, eu vou pelo caminho de todos os homens. Cadê Salomão? Mesmo depois da queda, acabou se restituindo, se reposicionando. Mas eu olho para Pedro, que não tinha força, coragem e nem sabedoria. Mas Pedro tinha uma coisa extraordinária. Ousadia. Quando você fala de Pedro, pensa num cara ousado. Nos momentos mais difíceis, certo? Ele se posicionava, às vezes, totalmente atrapalhado. Na frente dos outros. Tomando decisões, aparentemente, precipitadas. Porque para Pedro, ousadia era seu ponto forte. é verdade. É verdade. Ele se posiciona. Ele age de uma forma, onde Jesus diz que todos vão negá-lo. e Pedro diz, ainda que todos te neguem, eu ou Pedro, jamais. O Pedro nega Jesus três vezes, e uma vez na pergunta de uma dona. faltou coragem, força e sabedoria. Primeiro, para não ter dito aquilo. Porque se Jesus falou que ele ia negar, o que que Pedro tinha foi lá? Sério? Pô, pior que eu pensei que eu nunca negaria, mas agora já sei que eu vou negar. O senhor falou que eu vou negar. no dia que ele pega aquela espadinha, faca, sei lá o que ele tinha na mão, que também não sou obrigado a saber tudo, e corta a orelha do soldado, certo? Todo mundo vai morrer, pelo menos Pedro, Pedro e Jesus, tomando decisões precipitadas com sua ousadia. O dia que ele vai para o monte da transfiguração, ele sabe o que que ele falou? Junto com o João, ó, não dá para nós fazer aqui um, e ficar por aqui mesmo? Jesus deve ter falado, Pedro, e quem é que salva os outros? Para para pensar. Porque tem gente que é ousada, não tem sabedoria, mas é ousado. Tem sabedoria e ousadia, mas não tem coragem. Está sempre faltando alguma coisa na gente. Você já notou? Quem aqui é forte, corajoso, sábio e ousado levante a mão. Quem aqui é forte fisicamente, sabe que seu corpo é bom, você é forte, quase não fica doente, ou se é uma pessoa forte, levanta a mão. Aí, que beleza. Quem aqui não tem uma força muito grande, assim, certo? Mas desde que era deste tamanzinho, batia nos outros, deste tamanho. Você batia até em gente mais forte. Tu era corajoso, corajoso. Quem aqui pega uma perereca na mão, não corre de barata, levanta a mão, levanta a mão. Aí, que beleza. Olha os corajosos aí. Certo? Quem aqui é forte, mas se vê uma barata, vaza. Nem levanta a mão, porque aí já é, aí já, mas tem gente que é porque ele é corajoso, por isso que levantou a mão. Certo? Para para pensar. Quem aqui se considera uma pessoa sábia, mas não avançou porque tem medo, levanta a mão. Isso, tem uma turma aí, sabe, mas tem medo. Sempre está faltando alguma coisa. É igual eu preguei aqui aquele dia, é aquelas pessoas que tem dinheiro, mas não tem saúde, tem saúde, mas não tem dinheiro. Sempre está faltando alguma coisa. Eu tenho saúde para comer 15 pudim, mas não tenho dinheiro para comer um. Aí, eu tenho dinheiro para comer 15 pudim, e não tem saúde para comer uma fatia. Você já notou que sempre parece que está faltando alguma coisa na gente? Assim é a vida. Aí você olha para a vida de um vencedor e pensa que ele tem tudo. Você não sabe, mas ele é deficiente em uma das áreas. É assim que funciona. Quando eu olho para a pedra, eu vejo um cara ou, mas que não precisa ter feito aquilo que fez, sofrido aquilo que sofreu, era só ter potencializado aquilo cujo qual ele não era tão forte. Agora, preste atenção, quando nós falamos de Abraão, você lembra de quê? Você lembra de? Fé. Mas preste atenção, porque fé, o Davi também tinha. O Sansão também tinha. quando eu olho para a vida de Abraão, eu vejo uma coisa que o destaca, e aliás, que ele só tomou a decisão por causa da fé. É a obediência. Obediência. tem gente que é bom em obedecer. Bom. Você fala com a pessoa, a pessoa é obede, mas a vez não é ousada. Não tem coragem. Você olha para o Abraão, ele vive coisas extraordinárias, mas o ponto forte do Abraão é obediência. Abraão, sai da tua terra, eu saio. Abraão, manda Ismael embora. Eu mando. Abraão, tudo que Deus mandava Abraão fazer, ele fazia. E aí eu pergunto para você, ele é o pai da? Ele é o pai da? Ele tinha fé? Sim ou não? Sim ou não? E por que que você deitou com o H? Por que é que o pai da fé deitou com a dona? Ele não é o pai da fé? Você sabe por que que ele se deitou? Porque o que a Bíblia está dizendo é que Abraão não é pleno, não é perfeito. Tem áreas que ele é deficiente. Sim ou não? Então ninguém é perfeito. Ah, pastor, eu não venço porque ah, eu não venço. Eu queria vencer, mas eu tenho assim uma deficiência. Entendeu? Eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero trabalhar. Entendeu? Já vi umas pessoas que querem umas coisas? Pai, é muito importante. Você precisa entender no que você é forte, mas precisa observar com muito carinho aquilo que é a sua deficiência. certo? Porque é muito legal. Abraão era um cara obediente, era obediente, obediente. Ele era tão obediente que obedeceu Sara. Eu tenho minhas dúvidas se Pedro se deitaria. Aliás, os caras do Novo Testamento eram mais assim, pense numa turma mulherenga, os caras do Velho Testamento. Cerol, 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 Cerol. Rapaz, os caras do Velho Testamento, meu irmão, deu mole, os caras pegavam, 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 pegavam. Você viu o Abraão, rapaz, 100 anos, pegou uma mulher de 90. 90. Pô, eu fico até pensando. Sara falando para o Abraão, Abraão, vamos deitar, Abraão. Pô, minha filha, vai deitar você sozinha, que eu estou até com pena de você. Tinha pena, não. Pegou a dona. Os caras do Velho Testamento pegavam quase ninguém. E nós? Se a turma do Velho Testamento já não pegava ninguém, a turma do projeto ia começar, meu Deus, vamos mudar aqui, porque o negócio está desafiador. O que eu quero que você entenda é que pare de dar ibope para aquilo que você é fraco. Entendeu? Pare de dar desculpas de que é isso que está te puxando para trás. Vença isso. Quando eu olho, eu vejo, Abraão não é ousado como Pedro, não é sábio como Salomão, ele não tem coragem como Davi, ele não tem a força de sanção, mas ele é obede isso e vive muitas coisas utilizando aquilo que Deus te deu. Pergunta para quem está do seu lado agora, o que Deus te deu? Deixa eu te falar uma coisa, com certeza, a maioria das pessoas não sabe. Ah, pastor, Deus me deu tanta coisa. Não, não estou falando tanta coisa, quero saber aquilo que Ele te deu, que é forte, que você tem que potenciar ali. Ah, pastor, eu ainda não sei, não sei, pastor. Às vezes eu penso que é isso, eu penso que é força, aí eu descubro que não é não. Aí eu penso que eu sou corajoso, mas também não é não. Sabedoria, isso nem sei onde é. ousadia, pastor, eu até sou ousado. Obediência. Agora, presta atenção, quando você escuta o nome João Batista, você lembra de alguma coisa? Jesus disse para ele ou disse a respeito dele e a Bíblia diz que João não fez nenhum sinal. Preste atenção, João, ele não tinha força, não matou muita gente com uma queixada de jumento, nem levantou portão para deixar no monte, João não matou gigante, João não resolveu questões de tanta sabedoria e de expansão como Salomão, não andou sobre as águas e nem curou ninguém como Pedro e nem viveu o que Abraão viveu. Mas a Bíblia diz o seguinte a respeito de João, João não fez nenhum sinal, mas tudo aquilo que ele falou era verdade. Preste atenção, de todos os homens que pisaram nesta terra, segundo a leitura de Jesus, o maior desses homens foi foi quem? João. Para Jesus, João foi maior que Davi, para Jesus, João foi maior que Moisés, olha bem, a Moisés Deus entregou seu povo, João foi maior, a Davi Deus entregou seu reino, João foi maior, aos profetas João entregou, Deus entregou sua palavra, João era maior. Mas o que João tinha, pastor? Força, coragem, sabedoria, ousadia ou obediência? Nenhuma delas, pelo menos em destaque, o que ele tinha era verdade, verdade, algo que é tão poderoso, que a Bíblia diz, que, vamos lá, o antônimo de verdade é o que? É o que? É o que? Mentira. Quem é o pai da mentira? Então, quem é o pai da verdade? Isso é tão sério, mas tão sério que o ambiente de pecado cujo qual nós estamos inseridos é tão intenso e tão grande que nós sequer passamos um dia sem mentir. Desde mentiras insignificantes a desastrosas. Eu quero terminar aqui com essa qualidade porque talvez você estava pensando em força, coragem, sabedoria, ousadia ou obediência, mas me parece que o ápice é a verdade, seja verdadeiro, porque quando você trabalha com a verdade, escute só, sanção se aproximou daquilo que não devia e não contou para seus pais, mentira. Davi, quando errou, escondeu e um ambiente de mentira se estabeleceu. nós olhamos a história de Salomão, de Pedro e de Abraão, muitas vezes não vemos a mentira de forma explícita, mas sempre ali, no meio das entrelinhas, nós vemos esse ambiente obscuro onde ela se estabelece, às vezes não de forma direta, mas escondendo algo que se sente, ocultando alguma coisa que empodera Satanás. Que hoje nós possamos sair daqui, primeiro buscando entender o que que eu sou forte, o que que Deus me deu que eu posso romper com isso e eu vou desenvolver então, eu vou trabalhar, eu vou potencializar aquilo que eu sou forte, mas eu vou ter o cuidado de não deixar minhas fraquezas me corromperem, me minarem, me destruírem, é muito comum nós vermos isso. Deficiências derrubando pessoas, inteligentes, preguiçosos, prósperos, relaxados, é sempre o diabo utilizando algo forte na oposição para tirar você, ou pelo menos para te distrair, para te envelhecer, para fazer com que a oportunidade passe, porque a oportunidade, na verdade, o que ela é? Uma janela, ela é uma janela, ela é uma janela num tempo que dá você condições de naquele tempo fazer oportunidade, ela não fica para você para sempre, não, é uma janela que abre e fecha, às vezes coisas que você deveria ter aproveitado há tempos atrás e não aproveitou, nunca mais, nunca mais, esses dias alguém olhou para mim e disse assim, pastor, eu queria fazer parte do seu ministério nessa área, eu olhei para essa pessoa e disse, no meu ministério, você nunca vai trabalhar nessa área, aí ela me disse, mas por que pastor? e eu usei o exemplo da hepatite, quem aqui já teve hepatite, levante a mão, isso, se você teve hepatite, você pode me emprestar dinheiro, você pode me dar conselhos, você pode me levar para o hospital, mas você não pode me doar sangue, mas pastor, eu não tenho mais hepatite, mas tem coisas que você não tem hoje, mas fez ou viveu ontem, que te descredenciam para viver coisas amanhã, é assim que funciona, a minha grande preocupação hoje como pastor, gente, é olhar para pessoas com potenciais extraordinários, de força, coragem, sabedoria, obediência, ousadia e verdade, e ver que essas pessoas não estão alcançando o propósito, e não é porque não tem aquilo que pode levá-las, é porque não conseguem trabalhar aquilo que estão atrapalhando elas, saia daqui para observar para esse próximo ano, que é um ano de surpresas, que você possa se surpreender com você mesmo, que as pessoas possam se surpreender com este ano, que Deus possa se surpreender com o que Ele pode fazer a seu respeito, porque, seja franco, entra ano e sai ano, o tempo só vai passando, você entra na igreja, seja Rafael, Elvis, Cláudio, Subirá, seja Mary, seja Abner, seja quem for que sobe aqui para pregar, é todo culto uma história de vitória, todo culto uma história de motivação, é todo culto, eu subo um monte, eu vou em um ambiente de revelação, e meu futuro é isso, vai acontecer isso, que futuro é esse que nunca chega, que tem palavras dizendo que eu vou viver, que eu vou fazer, certo, e eu não faço, não vivo, então eu estou no meio de mentira? não, é porque a promessa ela foi liberada, mas você não se posicionou, você não pôs em prática, a promessa não, a promessa não, asford não,